O cargo todo aconestido, que nos combinou com a vida, nesse dia prometido, como o povo enfrentava os mais tremendos horrores, foi que Deus mandou suas filhas, num oceano de coro, a alma dos pecadores, e como nós todos sabemos, Jesus nasceu na pobreza, trazendo o coração, Robinho, somente amor e pureza, e foi justamente isso, que magratou a pobreza, que o reino mais pesou pirata, que Jesus teve a fé, é de toda a judaia, usufando do poder, e por isso, antes de tudo, ele tinha que morrer, com o coração terrível, e com a cavala de botar, vai aqui atrás na vida, cantando com o coração, toda a serpente está ali, foi assim que Jesus grito!